Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Não vai ou não te adorarei A ti eu canto goia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus é o nosso Pai E do Espírito Santo Mas espera que o arame está, Senhor, e te adorar De tudo que são, te enganar E você renasceu pela peristilha e santa, mas parte do mundo de Deus Que ele te consague para o santo, para conhecê-lo em Cristo, sacerdote, profeta e rei Continua com seu povo até a vida eterna Pronto, Vinícius Parabéns, então ele atrapalhou seu ventiado, né? Mas não serve, tá bom? Parabéns, felicidades, viu? Salva de palco, Vinícius Quando as vierem me derrubar Firmado em Ti, eu estarei Pois Tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Não vai, eu não te adorarei A Ti eu canto Goiá Aleluia 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 Senhor, eu preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 Aleluia